Aê, na moral, hoje nem me liga, nem me liga, nada mal, hein? Nada mal! Avisa que essa noite é nóis, me deixe, se tiver mil sóis sobre nós três, derretendo os gelo a sóis amortes, seu olhar dois faróis negra e grudei. Um momento pause, nossa festa no auge tão brinda por nós, vida pra nós e barulho, deixa que eles nos escutem surdos, coração congelado, os moleques se inflama ao céu de veludo em Hoje é pique Las Vegas, parco de drama Quase nos fura as damas Nós tamo tipo Bill naquela O bonde não para Somos iguais, fitas, drinks, mano O bonde não falha Foco na filha, elas vindo de frente Ao bang da Anitta, só paniquete Só que essas já deram o tanto Que os birro tão fat e quebra Somos assim, é simpático Pode falar, mas contanto que passam Porque é nome sujo na rua Não manda cartinha cobrando É pior que Serasa Um salve amigo de agora Paz, dois salves, relíquia da antiga Adeus, livros que foram mais cedo O circo chegou, a dia partida e vem Avisa que essa noite é nóis, me deixa Se tiver mil sóis sobre nós três Derretendo gelo a sóis, amor, deixe Seu olho é a dois faróis, negrimotei Vem correr perigo e amar Sexta-feira três, emoção Vem comigo andar Sexta-feira três, calçadão Olha assim se passa, sexta-feira três Olha o mar, eu que fiz, tá? Sexta-feira três Um dia nasceu pra nós, os prédios vão cair Nunca é tarde demais, vem vamo embora daqui O cimento nos fez, corações de pedra Sorrisos de mármore, reis dessa miséria A noite é nossa nessa sexta-feira treze Tem sangue na minha bota e cê tá lindo outra vez Pólvora pra essa mente insana Ela dança, eu olho o que ela fez Pro seu jeito de criança aqui Me desperto, amor, amor Me desperto, amor, meu amor Cê me despertou Me desperto, amor, amor Último som da noite Último drink Último adeus no fundo Primeiro som pra nós Diz seu Perco você no mundo linda Me deixa um recado no espelho Escrito a batom Assina com o dedo e camufla vapor Ideias pra eu pôr no meu som Não Vem me propor ilusão Não Teu cheiro só lembra pecado Eu sei Valores no rap são caros Casas, carros, joias Casos não Menina do olhar congelado Avisa que essa noite é nós Me deixa Se tiver mil sóis Sobre nós três Derretendo gelações Amor, deixe Seu olhar dois faróis Negro e nobre Vem correr perigo e amar Sexta-feira três Emoção Vem comigo andar Sexta-feira três Calçadão Olha assim se pá Sexta-feira três Olha o mar Eu que fiz, tá? Sexta-feira três A bruxa tá solta Confrontando ideia ao Léo A bruxa tá solta Adoçando a mente e o fel A bruxa tá solta Doce travessura linda A bruxa tá solta Os menino na loucura brinda A bruxa tá solta